E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bilbo do site podcastbibletalk.com Como é que vocês estão? Olha, você que acompanha os BTCast Plus, onde nós estamos falando do livro Igreja Centrada, aliás, se você não acompanha o BTCast Plus, quero convidar você, porque nós estamos analisando o livro do Tim Keller capítulo a capítulo. Bem, você percebeu, você que já leu Igreja Centrada ou você que ouve os nossos podcasts, percebeu que volta e meia o Tim Keller cita um cara chamado Leslie Newbigin. Eu sempre falo errado o nome dele porque eu sempre lembro de Newbigin, não, mas é Newbigin. E o Leslie Newbigin é o cara quando se trata de missões. Aliás, se você já leu alguma coisa sobre missiologia, com certeza o nome de Leslie Newbigin apareceu nessa conversa, porque ele foi o cara que pegou o conceito da missiodei, aproveita muita coisa, mas ele também tem uma crítica de certa forma ao conceito de missiodei. E a Vida Nova traz aqui um dos livros que o Tim Keller cita no Igreja Centrada. Edições Vida Nova trouxe para a língua portuguesa, que é O Segredo Revelado, uma introdução à teologia da missão. Aqui, é para vocês poderem ver bem legal. Ó, foca aqui. Olha só, gente, um livro que Edições Vida Nova trouxe agora no início desse ano, ou foi final do ano passado, agora não lembro, tudo embolado, né? Foi agora, final do ano passado, mas eu recebi ele agora só em janeiro. Galera, o Newbigin é um cara que tem experiência, ele foi missionário de campo, é um bom teórico e também um cara que teve muita experiência prática. E ele levanta algumas perguntas interessantes aqui, e olha só, é um livro que não é um catatal, geralmente como são os livros de teologia da missão, até porque o Newbigin tem outras obras fundamentais no que diz respeito à questão da missão. Newbigin descreve a missão cristã como a declaração de um segredo manifesto. Manifesto porque deve ser pregado a todas as nações. A pergunta que ele responde no primeiro capítulo é, mas com que autoridade eu vou chegar em outras nações? Porque, assim, uma das coisas que ele levanta do capítulo 4, se não me falha a memória, mano, para para pensar que Deus, o Criador do Universo, de todas as coisas, inclusive deixo como tarefa de casa aí você ler Efésios capítulo 1. Pois bem, esse Deus, ele escolhe um povo para que esse povo seja representante dele em todo o cosmos, né? Mas com que autoridade, né, você vai chegar em outro povo que não conhece a cultura cristã, que não conhece Jesus, que não faz a mínima ideia do que você está falando? Qual é a autoridade? Você chega num local, principalmente no que diz respeito às questões do Oriente. Hoje, obviamente, com, vou usar um termo velho aqui, mas que ele ainda, ele ainda corresponde, né, com a globalização, com esse mundo conectado, as culturas, elas estão cada vez mais evidentes em todos os cantos. Então, a gente tem facilidade em conhecer determinadas culturas, o que aquele povo pensa, come e crê, né? Mas, antigamente, era um pouco mais difícil isso. E o New Begin, ele é um teórico, digamos, um pouco mais antigo aí, esse livro aqui é de quando, por exemplo, acho que de 95, né? Já o mundo já era conectado naquela época. Mas, assim, não era tão como é hoje, né? Hoje em dia uma coisa acontece, lá fora a gente fica sabendo muito rápido. Antigamente demorava um pouquinho mais, né? Ainda que o mundo já estava conectado, mas nem todo mundo estava conectado como está hoje em dia na palma da sua mão. A grande questão é, você chega num lugar, qual é a autoridade? É na autoridade de quem? Bem, nós cristãos só temos uma resposta. A nossa autoridade é do Senhor Jesus. E o que o New Begin fala? Bem, a pergunta, essa resposta, com que autoridade, ela evoca uma outra pergunta. Quem é Jesus Cristo? E a partir disso vem o anúncio do Evangelho. E isso é muito louco, porque o anúncio desse Evangelho, o anúncio dessas boas novas, que já no Antigo Testamento está sob a missão de um único povo, ele permanece no Novo Testamento. O que eu quero dizer com isso? O que o New Begin quer dizer com isso? Nós temos o povo de Israel escolhido para ser o povo missionário. E isso, mesmo depois de Jesus, e a missão, ela fica cada vez mais global. Só que um detalhe, a missão de Israel, ela já era uma missão global também. A missão de Israel era ser bênção para todas as nações. A bênção que Deus dá a Abraão vem junto à missão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui numa tradução possível, aí mais próxima do original, seria em ti, segundo eu estudei, isso faz muito tempo, mas pelo que eu lembro é, em ti todas as famílias vão querer ser abençoadas como você é abençoado. Isso está muito ligado ao chamado de Abraão, que passa essa missão e essa incumbência, a palavra que eu estava querendo achar antes e não achei, mas passa essa incumbência ao povo de Israel. E isso permanece com os discípulos de Jesus. Então percebam, a humanidade é o alvo do amor de Deus. A humanidade é o alvo da missão de Deus. Mas por mais seja uma coisa para todos, tem como agente uns poucos. E esses poucos são os discípulos de Jesus hoje em dia. Nós continuamos a missão de Jesus. Então a nossa autoridade está onde? A nossa autoridade está em Jesus. E aí, a partir da pergunta quem é Jesus, nós anunciamos esse evangelho. Cara, ele faz umas perguntas muito legais aqui, no primeiro capítulo, mas basicamente a resposta é essa, né? Com que autoridade? Onde está a autoridade da missão? A autoridade da missão está em Jesus Cristo, porque ele é o Senhor de todas as coisas, né? Por ele e para ele todas as coisas foram criadas. E a nossa missão é propagar essa missão. Então o cristianismo acredita, e aqui vem a exclusividade do cristianismo. Aliás, toda religião é exclusiva. A verdade é essa. Toda religião tem a sua exclusividade. E ela acredita ser a verdadeira. Esse é o ponto e o desafio da missão. Porque quando a gente chega num povo que tem outra cultura diferente da do ocidente, não cristão, você, não, mas eu já tenho isso, né? Porque, assim, uma coisa que o New Begin, pô, eu sei que o vídeo tá grande já, mas eu lembrei agora. Cara, o New Begin, ele fala uma coisa legal. Porque, assim, por que que o cristianismo não une força com outras religiões para pregar o bem, para que todo mundo se ajude, né? We are the world, essa coisa toda. Mas o New Begin, ele fala o seguinte, mas quem disse que isso é o certo a ser feito? Entende? Porque alguém já questionou a missão cristã. Poxa, ao invés de vocês ficarem fazendo prosélitos, por que que vocês não se unem às demais religiões e preguem o amor? Aí o New Begin, ele responde essa pergunta com uma outra pergunta. Quem disse que essa é a maneira certa? Então, o cristianismo acredita na exclusividade da sua mensagem e acredita que o evangelho só pode vir do Deus cristão. Essa é a exclusividade e é também a autoridade, né? Da nossa missão. E é interessante que a palavra eclésia, que é designada para designar os seguidores de Jesus, ela está muito ligada àqueles que querem o bem comum, àqueles que querem o bem da cidade. Então, a palavra eclésia não quer dizer aqueles que foram chamados para fora do mundo, como tradicionalmente se fala por aí, não. Aqueles são chamados para fora de suas casas para cuidarem do bem da cidade. Pois bem, é com essa palavra que o Novo Testamento designa a igreja, a eclésia. Então, nós queremos o bem da cidade e nós carregamos o bem maior, carregamos a mensagem do evangelho e o evangelho só é de Jesus Cristo. Gente, li dois capítulos, curti demais o que li e já tem amigos meus que dão aula de missão e eles falam, cara, ler New Begin é fundamental para quem quer entender a teologia da missão. É isso. Deus abençoe todos vocês. Se quiser saber mais detalhes sobre o livro e adquiri-lo, o link está aqui na descrição deste vídeo. Até o próximo, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu!